Cuidado que você pode perder o cinto, e seu cinto a calça cai, seu cinto não tem como ter intimidade com o pai, oh glória, segura o teu cinto, aperta o teu cinto, aleluia. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, sucedeu ao final de muitos dias, me disse o Senhor, levanta-te, e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto, que te ordenei, que o escondesse ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo que farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclina-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo, e por meu nome, e por louvor, e por glória. Mas não deram ouvidos. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti Senhor, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, fala conosco, Senhor, nesta noite, conforme o teu querer, e conforme a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e a igreja diz? Amém. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Quando Deus elegeu o povo de Israel, ele fez isso com um propósito. Israel foi estabelecido e constituído uma nação que tinha propósitos diante de Deus. E para Deus, que era para ser sinal de Deus, ou luz de Deus para todos, para todas as nações. Mas quando esse povo permite que a soberba, e a arrogância, e o orgulho, e a desobediência entrem em seu coração, eles entram pelo caminho da desobediência, entre o seu coração. Eles entram pelo caminho da desobediência, e deixam de exercer diante de todas as nações, aquilo que Deus estabelecia, para eles serem uma referência do poder de Deus para as nações. Ou seja, quando Deus escolheu Israel, ele escolheu Israel para ser uma nação modelo para outras nações. Foi para isso que Deus escolheu Israel. Só que Israel andava nos caminhos do Senhor, mas depois parou de andar nos caminhos do Senhor, e começou a entrar em apostasia, adorando outros deuses, fazendo outros deuses para adorar, e fazendo muitas coisas que não agradavam mais ao Senhor. E isso acabou trazendo a ira ao nosso Deus, quando ele viu aquele povo que era escolhido dele, entrando em apostasia, adorando outros deuses, com um coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de arrogância. E Deus lá no Jeremias 14, Deus fala sobre a ira que viria sobre aquele povo. Que aquele povo ia ser, ia vir como se fosse um vento e ia espalhar aquele povo. Era um povo que ia ser levado a cativo. Aí tem pessoas que falam assim, que Deus perverso. Mas não é que é perversidade de Deus para aquele povo. Era o amor de Deus para com eles. E muitas vezes, né, as pessoas lá fora não entendem que Deus perverso, como é que o Deus vai permitir a ira dele vir sobre o povo. Porque o povo está adorando outro Deus. Tem pessoas que falam isso. Mas só que não sabem que é o amor de Deus para conosco. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe. Quando o filho entra em desobediência, nós ficamos alegres? Não, nós não ficamos alegres. Nós ficamos tristes. Nós colocamos muitas vezes nossos filhos de castigo. Então, esse era o zelo de Deus para aquele povo. Porque Deus, ele agia dessa forma. Era para ver se havia o quê? Arrependimento no coração daquele povo. E para ver que aquele povo viesse retornar para o caminho. Então, era por isso que Deus agia dessa forma. E hoje não é diferente, não. Sempre ele está puxando as nossas orelhas. Quando nós queremos desviar do caminho, ele vem e volta. E às vezes aparece dificuldade nas nossas vidas. Aparecem obstáculos. Mas nós não entendemos por quê. Mas é por causa da nossa desobediência. E aí, conforme isso tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, de Judá. Deus escolhe o profeta Jeremias. E chama Jeremias e fala. Jeremias, compra um cinto de linho. Jeremias foi. Comprou o cinto de linho. Aí, Deus volta. Coloca o cinto de linho sobre você, mas não vai lavar. E aí, Jeremias colocou aquele cinto de linho. Usou aquele cinto. E passando muito tempo, Deus vem e dá outra ordem a Jeremias. Jeremias. Vai, tira esse cinto agora. Vai lá no Eufrates. Na fenda de uma rocha. E enterra o cinto. Aí, Jeremias, como profeta obediente do Senhor. Primeiro, ele comprou o cinto. Como Deus ordenou. Depois, ele usou o cinto. Como Deus ordenou. E passando algum tempo, Deus dá outra ordem a Jeremias. A primeira ordem, qual foi? Comprar. A segunda ordem foi? Usar o cinto. A terceira ordem foi? Enterrar o cinto. E passando algum tempo, Deus chama Jeremias de novo e fala. Jeremias, vai lá no Eufrates, que não era perto. Segundo, alguns estudiosos falaram, que é muito longe de onde ele estava. Era dias e dias para chegar lá no Eufrates. E ali, vai lá Jeremias. E agora, desenterra o cinto. Era um cinto de linho. Era um linho fino. Que segundo estudiosos, também era usado pelos sacerdotes. E aí, ele vai lá de novo e tira, cava, tira da fenda aquele cinto de linho. E aí, Jeremias olha para aquele cinto, igreja. Aquele cinto, que era um cinto de linho bonito. Aquele cinto, para nada prestava mais. Porque o cinto estava podre. E para nada prestava aquele cinto. E ali, Deus usa essa história. Isso que ele usou o próprio profeta. Porque ele falava com o profeta, mostrando, mandando profetas fazer. Para que o profeta entendesse o que ele queria passar para a nação de Israel. E ali, ele falou, está vendo aí, Jeremias? O cinto, como está? Está como? Está podre. E para nada presta. E o que é que esta palavra quer dizer? O cinto, que outrora, era intimidade. Estava sobre o corpo de Jeremias. Mas já não estava mais sobre o corpo de Jeremias, aquele cinto. Mas já estava podre. Deus estava mostrando, através disso tudo. A forma que o povo de Israel se encontrava. Outrora, o povo de Israel se encontrava como cinto. Sabe? Aquele cinto, assim, agarrado a Deus. Com intimidade com Deus. Seguro em Deus. Só que ele já não estava mais. Eles tinham se apartado. Aquela intimidade que ele tinha com Deus. Que aquele povo tinha com Deus. Já não existia mais. Eles para nada prestavam. Estavam podres. Não tinham utilidade mais nenhuma para Deus. Por isso que Deus usou essa história aqui. História não foi algo que aconteceu mesmo. Foi uma ordem que Deus deu para Jeremias. Aquele povo, o cinto, já não estava mais. Mas, aquela intimidade que eles tinham com Deus. Não existia mais. Então, eles não tinham utilidade. E para Deus, eles não tinham mais utilidade nenhuma. Louvado seja o teu nome. Esse cinto simbolizava o povo de Israel. Que no passado, eles serviam a Deus. E o adoravam. Mas que agora se tornaram inúteis. Por causa da sua descendência. Enquanto o cinto estava sendo usado de forma correta. Usada no corpo. Estava tendo uma função. Mas, assim que foi retirado do corpo. E colocado em uma fenda da rocha. Ele já não estava mais tendo o que? Utilidade. O cinto não foi feito para estar em uma fenda de uma rocha. O cinto foi feito para estar onde? Sobre a cintura. Aleluia. Ele estava em um lugar inadequado. E para nada servia. Se tornou inútil. E apodreceu. Quando eu e você. Quando nós deixamos de exercer. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aquilo que falou. Você vai fazer isso. Essa função é sua. Mas nós colocamos de lado. Nós não fazemos. Nós não obedecemos. Nós nos tornamos inútil. Como esse cinto. Deus queria intimidade com aquele povo de Israel. Deus queria aproximação. Deus queria abraçar. Mas só que aquele povo que outrora adorava a Deus. Aquele povo não o adorava mais. Aquele povo adorava outros deuses. Se colocava diante de outros deuses. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Na primeira carta de Paulo ao Coríntios 15, 58 diz. Portanto, meus amados irmãos. Mantenham-se firmes. E que nada os abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Nada que nós fazemos para o Senhor vai ser em vão, igreja. Talvez hoje alguém possa falar. Eu não vou fazer nada na obra do Senhor. Deus não me chamou para isso. Mas aguardem. Que naquele grande dia terá a coroa da vitória. Naquele grande dia quando nós tivemos um encontro com o Senhor. Ele vai chamar pelo teu nome e vai falar. Eu lembrei de você. Eu lembro de você. Quando você estava ali fazendo a minha obra. Eu lembro de você. E vai nos chamar pelo nosso nome. Que possamos nos dedicar a cada dia. A obra do Senhor. E Jeremias 13, 11 diz. Olha como Deus falou. Porque como o cinto está pegado ao lombo do homem. Assim eu liguei a mim toda a casa de Israel. E toda a casa de Judá. Diz o Senhor. Para ser o meu povo. Olha o que Deus queria. Para ser o meu povo. Por nome. Por louvor. Por glória. Mas não ter ouvidos. E será que hoje nos nossos dias também não acontece isso? Acontece. Aquele povo era o povo escolhido de Deus. Mas estava adorando outros deuses. E hoje quais são os deuses que nós estamos adorando? Talvez nós não adoramos um Deus. Um Deus quem sabe de uma estátua. Mas nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Muitas vezes é um esposo que colocamos no lugar de Deus. Quem sabe uma esposa. Quem sabe um filho. E Deus tem falado com pessoas aqui através de sonho. Pessoas que me procuraram me encontraram o sonho. E às vezes é o que Deus cobrando? Olha quem você está colocando no meu lugar. Minha glória eu não divido com ninguém. A glória de Deus ele não vai dividir com teu marido. A glória dele ele não vai dividir com teu filho. A glória dele ele não vai dividir com nada. Porque a glória é dele. Aleluia. Deus queria relacionamento. Deus quer relacionamento comigo e com você. Deus não quer só uma amizadezinha vazia. Sabe aquela amizade vazia de colega? Deus não quer ser meu colega. Deus não quer ser seu colega. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Intimidade. Comunhão. É isso que Deus quer de mim e de você. Não só é um colega. Oi colega. Não. Deus quer intimidade. E era isso que Deus queria daquele povo. Deus queria intimidade do povo de Israel. Só que o povo de Israel já tinha virado as costas para ele. O povo de Israel já não o adoravam mais. Apesar de tudo de bom que já tinha acontecido na vida deles. Eles viraram as costas para Deus. E quantos viram as costas para Deus? Quantos? Por causa de um namorado. Por causa de uma noite, quem sabe, com alguém. Quem sabe por muitas coisas tem trocado Deus. E o Espírito Santo de Deus nesta noite fala. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Volte para os meus braços. Porque eu quero te abraçar. Eu quero intimidade. Eu quero comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Com o passar do tempo, esse relacionamento pode ficar podre e não ter mais utilidade. Assim diz o Senhor. Do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e as muitas soberbas de Jerusalém. Quem sabe a oportunidade é hoje. Mas por causa da soberba. Por causa de muitas coisas que ainda tem no coração. Fala dentro de si ainda. Ainda não. Ainda vai continuar da forma que eu estou. Do jeito que eu estou está perfeito e não irei mudar nada. Cuidado que você pode perder o cinto. E se eu sinto a calça cai. Se eu sinto não tem como ter intimidade com o Pai. Oh glória. Segura o teu cinto. Aperta o teu cinto. Aleluia. Glória a Deus. O homem começa a se achar superior. E acha que não precisa mais ouvir a voz de Deus. Este polho que Deus diz para esse tipo de gente. Este povo maligno. Que recusa ouvir as minhas palavras. Que caminha segundo a dureza do seu coração. E anda após deuses alheios para servi-los. E inclina-se diante dele. Será como este cinto que para nada presta. Diante de quem você está se prostrando ainda. O que é ainda? Você sabe. Você que está aqui nesta noite. Você sabe o que ainda está te impedindo de ter uma aproximação real com Deus. Quem sabe você sabe. Ah meu Pai. Eu sei que ainda tem algo no meu coração. Que está impedindo de eu ter intimidade contigo. Aqui está falando de deuses estranho. Mas tem outros deuses que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. E Deus, o Espírito Santo de Deus nesta noite quer intimidade contigo. Ele em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. A Bíblia diz. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que você está colocando no lugar de Deus em primeiro lugar? O que você tem colocado? Eu creio que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite. O que você tem colocado em primeiro lugar no teu coração? É Deus? É Deus? Assim o homem estabelece para si outros deuses. De mais variadas formas, como eu falei. Outros é dinheiro. Outros é o próprio ego. A soberba. Tem várias coisas. Muitas coisas que às vezes nós colocamos no lugar de Deus. E nós precisamos a cada dia perguntar, Senhor, o que vem ainda na minha vida, Pai, que está querendo tomar o teu lugar, que eu não estou enxergando. Para que o Senhor Jesus venha te revelar aquilo que ainda está na tua vida. Que não agrada a Deus. E que está impedindo que você tenha intimidade com Ele. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Em Provérbios 14, 12 diz. Há caminhos que ao homem parece direito. Mas o fim deles são o caminho de morte. Talvez o caminho que você está vivendo hoje, você olha. Da forma que você está levando o seu cristianismo. Você olha para si e você diz. Eu estou perfeita diante de Deus. Eu estou fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Tem pessoas assim. Tem pessoas que se acham perfeita diante de Deus. A mais perfeita, o mais perfeito de todos. Não é verdade? Só que nós não somos. Não existe. Essa perfeição nem em mim, nem em você. É por isso que a cada dia nós temos que perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela aquilo que impede eu ter uma aproximação contigo. Espírito Santo, me mostra aquilo que impede eu ter intimidade contigo. Se nós perguntarmos, ele vai na hora, nos responder, vai trazer na lembrança, na hora. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Evangelho de fachada? Evangelho de engano? Evangelho de vir à igreja só sentar no banco e ouvir a palavra? Deus nos chamou, mas não muda nada. Não acontece nada. Não frutifica. Não cresce. Não acontece nada. Será que nós vamos ficar como este cinto podre? Sem utilidade, que para nada serve? Deus nos chamou Mas nos chamou para sermos diferentes Não para continuar da mesma forma que nós vivíamos antes Mas a cada dia Crescer na graça e crescer no conhecimento Crescer na graça e crescer no conhecimento Nós não podemos aceitar Ser crentes raquíticos Crentes anêmicos Crentes que não produz nada Não estou falando Ah, mas eu já faço isso na igreja Eu faço isso, eu faço aquilo Não estou falando disso Temos que crescer Não podemos permanecer como criancinhas na fé Como pessoas Como o apóstolo Paulo falou Que ainda está tomando leite materno Tomando aquela aguinha Não estamos mais nesta época Nós temos que comer o feijão Mocotó de Jeová Nós temos que crescer Temos que procurar mudar Mudar as nossas atitudes Se tem língua grande Diminui Diminui Corta Muitas vezes Ouvimos muitas coisas Que não queremos ouvir Sabe? Pessoas com a língua grande Pessoas fofoqueiras Deus quer mudança de vida Mudança de caráter O caráter O caráter é transformado Se era fofoqueira no mundo Aqui dentro tem que ser diferente Não podemos trazer a inhaca Que tínhamos lá fora Para dentro da igreja Entra como é venha Como estás Mas não permaneça Como veio É mudança de vida É mudança de caráter É crescendo na graça É crescendo no conhecimento É mudando A cada dia mudando A cada dia tirando a sujeira A cada dia tirando algo Que não agrada a Deus Oh, aleluia A cada dia, igreja Enquanto eu e você Enquanto nós estivemos aqui na terra A cada dia Nós temos que tirar algo Das nossas vidas Que não agrada a Deus Quem aqui quer ser o cinto Está na hora de voltar ao primeiro amor Volta a pregar Volta a cantar Volta a ganhar almas O primeiro amor Lembra-te Lembra onde caíste E retorna Lembra onde caíste Onde foi que você caiu Que você permaneceu caído Por que não levanta Por que não levanta Por que não retorna ao primeiro amor Por que não retorna a fazer as primeiras obras Precisamos Eu preciso voltar a fazer as primeiras obras Coisas que eu já fiz Que hoje eu já não faço mais Eu sinto saudade E eu quero retornar Retornar as primeiras obras Quando nós fazemos a obra do Senhor Quer ver uma coisa que traz felicidade É ganhar almas Não existe coisa melhor Dentro de uma igreja Não é cargo Não é cantar Não é teatro Não é coreografia Não é bazar Não é nada O que agrada o coração do Pai É ganhar almas Quantas almas tu tem ganhado Quem você tem evangelizado Ah, pastora Mas onde eu moro Eu não dou testemunho de vida Como eu vou evangelizar Onde eu ando Eu não dou testemunho Como eu vou evangelizar Volta as primeiras obras Ganhar almas É o que agrada o coração do Pai No céu A gente pode fazer o que for Aqui embaixo não vai ter festa Mas quando nós ganhamos alma A Bíblia diz Que é a festa no céu É isso que traz festa no céu Vai ganhar almas Está na hora Da DFC Família Descruzar os braços E começar a ganhar almas Oh, aleluia Oh, aleluia Tenha utilidade no reino Tenha utilidade Vamos falar desse grande amor de Deus O amor de Deus para com as nossas vidas Vamos falar dos milagres Os milagres, irmã Jaguaciária Que aconteceu na tua vida este ano Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos falar Quantos milagres Mas muitas vezes acontece o que com esses milagres Nós deixamos dentro de nós Nós não compartilhamos Com o nosso próximo Muitas vezes compartilhamos coisas Até que não agrada a Deus Mas nós não compartilhamos Do grande amor de Deus Em nossas vidas O que Deus fez comigo O que Deus fez com você Irmã Janete O que Deus fez O que Deus está fazendo com você, Valéria O que Deus está fazendo com cada um de você Que está aqui nesta noite Vamos compartilhar Vamos dividir com outras pessoas Vamos trazer almas para o reino Será que vai entrar ano e sair ano E nós na mesma forma Como esse cinto que não tem utilidade Não ganha uma alma Não traz ninguém para a igreja Chega o culto de missões A mesma coisa Não tem ninguém diferente na igreja Não vem ninguém à frente Se converter Não vamos ser igual a esse cinto Aleluia Que Deus venha nos transformar a igreja a cada dia Não vamos achar que nós já somos perfeitos Vamos nos render aos pés do Senhor a cada dia Senhor Eu me humilho perante a ti nesta hora Me lapida Me limpa Tira de mim tudo que não te agrada E tudo que não te exalta Eu não quero ser como este cinto Eu não quero ser como este cinto Que não tinha utilidade para nada Mas eu quero ter utilidade no reino Eu quero ter intimidade contigo Eu quero andar com comunhão contigo Vamos fazer a diferença Nós estamos no mês de junho Julho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Falta cinco meses Quase mais de cinco meses Para terminar o ano E o que nós temos feito O que é que nós precisamos deixar para trás Para nos aproximarmos do Pai Para termos comunhão com Ele O que é? O que é que hoje nós estamos apegados E que nós não devemos nos apegar Turma com essa reflexão Pergunte a Ele hoje Senhor, que eu preciso retirar da minha vida Porque eu quero Que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida Em tudo Fica essa reflexão esta noite Converse com o Espírito Santo nesta noite Se coloque de pé em nome de Jesus Oh Jesus querido Converse a igreja com esse O Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida